Pessoal, acabou de sair uma decisão da Suprema Corte Americana derrubando o Roy V. Wade. Vamos entender o que isso significa, porque está todo mundo perdendo a cabeça em cima disso daí, tá? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, isso acabou de sair, eu peguei agora na internet, estou trazendo aqui. Amanhã, conforme for, se tiverem mais informações, eu faço outro vídeo mais detalhado. Mas vamos entender o que está acontecendo nesse sentido. De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere as notícias lá no site. E eu agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Roy V. Wade é um caso famoso que aconteceu em 1970, lá nos Estados Unidos, em que uma garçonete no Texas engravidou e queria fazer um aborto. E daí foi proibida, porque havia uma lei no Texas que proibia o aborto. E daí ela entrou na justiça para ter direito de fazer o aborto. E esse caso dela subiu até a Suprema Corte americana. E quando a Suprema Corte americana, então, foi, se não me engano, em 1972, ela tomou a decisão de que era proibido para os Estados americanos fazerem leis proibindo o aborto nos primeiros três meses de gestação. Então, ou seja, esse foi o entendimento da Suprema Corte lá em 1972. Lembra? Lá nos Estados Unidos funciona a Common Law. O que quer dizer isso? Quando você tem uma decisão dessa na Suprema Corte, isso vale como uma nova lei. Isso se tornou uma espécie de lei lá no sistema americano. Estados não podem proibir o aborto até o terceiro mês de gestação. Então, veja, depois do terceiro mês, tem vários Estados que proíbem o aborto depois do terceiro mês. Outros Estados não permitem até o final da gravidez. Mas no primeiro mês, o entendimento da Suprema Corte foi que não poderia proibir o aborto. E aí tem a grande questão. E aí é o ponto todo da celeuma toda, que é o seguinte. Em lugar nenhum da Constituição americana está dizendo qualquer coisa sobre aborto. A Constituição americana é muito pequenininha, tem poucas coisas ali. Então, como que o pessoal da Suprema Corte chegou à conclusão da questão do aborto nesse negócio? Isso a gente está falando lá de 72, agora eu não lembro se foi em 72, 74, depois dá uma procurada na internet aí, início dos anos 70. Enfim, como é que eles chegaram a essa conclusão? Eles criaram um conceito chamado substantial due process, ou seja, devido processo legal substantivo. O que é uma incoerência completa? Mas o que diz esse conceito que foi criado pela Suprema Corte nesse julgamento lá em 1970? Diz basicamente o seguinte. Que não apenas os Estados devem... O que é devido processo legal? Devido processo legal, a gente já falou várias vezes aqui, É uma série de controles, uma série de garantias que a pessoa tem de que o Estado, na hora de decidir uma ação judicial, ou de tomar alguma ação contra o indivíduo, ele vai respeitar determinados limites, vai fazer determinados controles para evitar que ele erre no julgamento. A atividade de um juiz, a atividade de uma entidade jurisprudencial, aquele que diz quem está certo e quem está errado, ela é cercada de erros, ela pode cometer inúmeros erros ao longo do processo. Então é importante que ele tome devidos cuidados. Então, por exemplo, você tem que ter direito ao contraditório, direito à ampla defesa. O contraditório quer dizer o quê? Qualquer coisa que a outra parte falar, você tem que ter a oportunidade de se manifestar contra aquilo que a outra parte falou. Então, a ampla defesa é o quê? Que você pode trazer qualquer tipo de prova que você ache cabível para provar o seu ponto num tribunal. O tribunal não pode falar assim, ah não, mas esse tipo de prova a gente não aceita. Não existe isso. Em tese, você pode trazer. Eles podem até considerar que não foi válida, mas não podem dizer a priori que ela é inválida. Enfim, tem uma série de controles, duplo grau de jurisdição, juiz natural. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu outro canal, no Acapso Clássico, em que eu falo bem em detalhe sobre o devido processo legal, porque é sim um princípio libertário também. O nome do vídeo é Qual o limite da justiça privada. Mas enfim, isso é o devido processo legal normal, digamos assim. Então eles inventaram um devido processo legal substantivo, o que quer dizer o seguinte, que o Estado, na hora de fazer leis, ele também tem que respeitar determinados limites do cidadão, para evitar que ele prejudique as pessoas naquele Estado. E aí, por exemplo, ele entendeu que o que existe na Constituição americana é a proteção à privacidade das pessoas, a privacidade médica. Olha que coisa, né? Como é que a Constituição americana acabou sendo jogada para esse canteio? Na verdade, não foi jogada para esse canteio, não. O pessoal estava falando desse negócio de passaporte de vacina. Lá foi proibido exatamente na base da mesma 14ª emenda que proibiu o aborto, porque a 14ª emenda fala que você não pode exigir informação médica das pessoas. E aí, qual foi o entendimento dos juízes lá em 1970? Ora, uma mulher ficar grávida, ela expõe a gravidez para o mundo. Então as pessoas sabem que ela está grávida. Ela tem que ter o direito de evitar esse tipo de situação. Ela tem o direito de preservar a sua privacidade. Então, para preservar a privacidade da mulher, nos três primeiros meses ela pode fazer o aborto. Esse foi o entendimento. Eu não estou dizendo que isso é certo, que isso é errado. Estou dizendo que esse foi o entendimento da Suprema Corte lá nos anos 1970. E daí, eles não viram nada do negócio de direito à vida, direito à propriedade privada, direito de escolha, nada disso. Eles olharam a questão da privacidade. E aí, por que depois do terceiro mês não é mais direito da mulher? Porque depois do terceiro mês já aparece a barriga, todo mundo já sabe que ela está grávida, então ela não tem mais esse direito de tirar o feto porque a privacidade já acabou. Então, esse foi o racional que eles fizeram na hora de julgar o caso lá em 1970, em algum ano que eu não vou lembrar direito aqui. Mas, enfim, essa ideia de devido processo legal substantivo continuou existindo na Suprema Corte americana. E muito criticada. Muita gente fala que isso não tem lógica. Esse negócio de devido processo legal substantivo não faz sentido. Devido processo legal é uma coisa. Substantivo é outra coisa. Isso aí tem que estar no corpo da lei, tem que estar na Constituição. Enfim, o que os juízes agora da Suprema Corte entenderam é que esse conceito está errado. Eles literalmente falaram aqui que... Aqui tem vários trechos do julgamento aqui, mas olha só, já estamos em tempo de revisar a questão do aborto e os representantes eleitos das pessoas. O caso de Roy e Casey devem ser sobrepostos, descartados. O que ele está falando aqui? Roy é Roy versus Wade e Casey é Planned Parenthood versus Casey. Que foi um outro caso que dizia sobre a necessidade de consentimento dos pais para permitir o aborto de menores de idade. Então, nesse caso, eles também julgaram com base nesse mesmo princípio que menores de idade podem fazer aborto mesmo sem consentimento dos pais. Foi um outro caso que eles julgaram, aí eu não lembro mais a data, mas foi alguns anos mais adiante. Então, é Roy versus Wade que foi o primeiro que proibiu o aborto em todos os... Proibiu a proibição ao aborto nos três primeiros meses de vida. Então, o Casey... E daí eles decidiram, então, fazer isso daqui. Veja, a gente meio que já estava esperando essa decisão da Suprema Corte Americana. Há um tempo atrás, eles liberaram ou vazou uma decisão, um esboço dessa decisão, que a gente já sabia que eles já tinham votado, já tinham, na verdade, decidido isso, só que não era público ainda, foi vazado antes do tempo e a gente falou sobre isso, explicamos esse caso. E realmente é um caso, é uma mudança fundamental lá nos Estados Unidos. O pessoal está super chateado com isso. Olha só, já tem aqui, já estão preparando para protestos, já estão cercando a Suprema Corte Americana, já tem protesto lá e deve ter protestos muito maiores. Apesar de que, se você olhar para a coisa, o que mudou de fato, na prática, não mudou tanta coisa assim. Por quê? Os Estados que são mais conservadores, eles provavelmente vão proibir o aborto nos primeiros três meses também. Ou seja, já era proibido a partir do quarto mês, vai ser proibido nos três primeiros meses também. Agora, os Estados mais liberais, Nova Iorque, Califórnia e tantos outros, provavelmente vão continuar permitindo o aborto. Então, o máximo que vai acontecer. Nesses casos, a necessidade de você pegar um ônibus para ir em outro Estado se você quiser fazer um aborto. Na prática, não muda tanta coisa assim, pelo menos não num primeiro momento. A gente vai falar sobre isso mais adiante, porque essa decisão pode ter consequências muito maiores devido a essa questão do devido processo substantivo que eles criaram lá. Enfim, num primeiro momento, não muda muita coisa, mas lógico, o pessoal está fazendo muito protesto. Vocês sabem, o movimento anti-aborto e pró-vida, mas também o movimento pró-escolha é muito grande lá nos Estados Unidos. Então, certamente, a gente vai ver muita dessa briga ao longo dos próximos dias de protestos e coisa e tal. E lógico, eu não preciso dizer para vocês que os Estados Unidos é meio que um farol para o mundo. Quando essa decisão foi feita lá em 1970, aborto era proibido em vários lugares do mundo. E muitos países mudaram a sua posição sobre o aborto depois da decisão americana. O Brasil não foi um deles. O Brasil continua proibindo o aborto até hoje. Mas vários outros países no mundo mudaram a sua posição com base nessa posição americana. E agora, isso voltando atrás, isso pode ter algum impacto no mundo como um todo, em outros países em que isso pode se tornar muito mais complicado realmente. Bom, então, o que é importante notar disso daqui? Então, isso já está valendo. Já tem 14 estados que tinham leis gatilho para isso, você acredita? O estado já tinha uma lei que falava assim, no dia que Roi vs. Wade cair na Suprema Corte, o aborto é proibido. Então, neste momento, em tese, já tem 14 estados nos Estados Unidos que já é proibido o aborto, ou então só precisa de uma assinatura lá do governador para proibir e pronto, acabou a história. É impressionante, realmente, essa briga existia já há bastante tempo lá nos Estados Unidos. Então, é isso que está acontecendo, é isso que foi a decisão que foi tomada. Essa decisão já está valendo, então ela já está válida lá, já não existe mais o precedente de Roi vs. Wade. Mas lembra, o que isso faz é que isso não proíbe o aborto. Isso apenas permite que os estados americanos, mediante votação dos representantes ali eleitos, eles façam leis contra o aborto. Então, é isso que a Suprema Corte permitiu. Mas, como eu disse, já teve estados que já tinham leis prontas para isso, leis gatilho. No momento que a Suprema Corte mudar, já está valendo a lei. Então, em tese, já tem estados que já é proibido o aborto neste momento lá nos Estados Unidos. É uma reviravolta enorme. Esse dia, olha só, gente, o dia da Roi vs. Wade ficou na história. E esse dia vai ficar na história também. Vocês vão lembrar daqui a muitos anos na vida de vocês o dia que a Suprema Corte acabou com o Roi vs. Wade. É realmente uma mudança histórica de posicionamento da Suprema Corte americana. É daquelas coisas que acontecem muito poucas vezes ao longo da nossa vida. Pois bem, mais informações sobre o caso. O Justice Samuel Alito foi quem escreveu a decisão final. Mas, é lógico, ela foi votada. Ela foi votada por 6 a 3. Os 6 juízes conservadores votaram a favor. Os 3 liberais votaram contra. Sendo que teve um juiz conservador que fez uma observação ali. Mas nada que mudasse o conteúdo da lei. E acabou derrotado de qualquer forma. Então, passou a decisão de acabar com isso daí. Mas, aí teve gente que foi além. O Justice Clarence Thomas. Ele foi além. Ele falou, olha só, por que a corte aplicou indevidamente o due process substantivo para rejeitar esse tipo de coisa? Eu entendo que outras decisões nesse sentido também devem ser revisitadas. E aí, se segura, hein? Olha só que decisões são essas que podem ser revisitadas agora que caiu esse devido processo substantivo. Greensworld, que é uma decisão sobre a proteção do direito de contracepção. Ou seja, você pode usar pílula anticoncepcional se você quiser ou se você não quiser. Agora, existe uma lei, existe essa decisão de Greensworld que diz que o Estado, os Estados americanos, não podem proibir a contracepção. Então, isso pode cair também. Pode se tornar porque... Olha só, pro pessoal que é mais novo, parece uma loucura isso, né? Mas houve uma época quando inventaram a pílula anticoncepcional que muita gente era contra. Achavam que devia proibir a pílula anticoncepcional. Devia proibir mecanismos de contracepção. Principalmente porque tá na Bíblia, vocês sabem, né? Acresceivos e multiplicai-vos. Então, se tá dizendo que é pra multiplicar, não pode contraceptivo, não. Enfim, eu não acredito. Esse não é um ponto que é muito discutido hoje em dia. Mesmo que, eventualmente, o direito à contracepção caia também, isso é muito pouco provável que algum Estado vai chegar ao extremo de proibir pílula anticoncepcional. Eu não acredito que chegaria a isso, né? Lawrence diz que proíbe leis banindo sodomia. Sodomia é o sexo... Como é que eu vou colocar isso? Sem ser pra as crianças poderem ouvir, sem ofender o ouvido das pessoas. É, digamos, um sexo menos convencional. Por exemplo, o que fazem dois homens. Mas que pode ser feito entre um homem e uma mulher também. O problema é o exato buraco que você usa. Então, Lawrence diz que não podem haver leis proibindo sodomia. Havia, na época, leis proibindo sodomia. Existem leis... Haviam, em algum tempo da história americana, leis que proibiam sodomia. Aliás, no Oriente Médio ainda existem leis desse tipo, né? Aqui no Brasil também acho que nunca teve problema isso. Eu não tenho certeza, tá? Se olhar aquelas leis antigas brasileiras, eu não tenho certeza não. Mas, enfim. É outro caso também que eu acho que não vai fazer diferença. Eu acho muito pouco provável um Estado proibir isso daí, né? Mas esse outro aqui é outro que talvez gere polêmica. O Bergenfeld é uma outra decisão da Suprema Corte que legalizou o casamento homossexual em todos os Estados Unidos. Como a gente falou, tudo isso foi baseado no tal substantivo do process, que é um conceito meio capenga e que, no final das contas, está sendo derrubado agora. Então, esse daqui eu já não sei. Essas dois primeiras aqui eu acho muito pouco provável que alguém faça alguma coisa nesse sentido. Mesmo que caia, os Estados não vão querer passar leis pra isso, que seria ridículo. Mas esse daqui eu já não tenho tanta certeza, embora eu ache errado também. Eu acho que o casamento homossexual, o casamento gay, é um direito. Eu não tenho nada a ver com isso. Você que está casando com alguém, casa com quem você quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem não gosta de casamento gay, é só não casar com gay. Ponto final. Não tem problema nenhum. Mas, enfim. Isso daqui é uma coisa arriscada. Repara como é que isso daqui já é mais arriscado. E isso pode cair também, porque Obergefell, que foi a decisão que permitiu isso, também estava baseada do process substantivo. Enfim, foi uma decisão forte, extremamente forte. Muita gente não acreditava que a Suprema Corte teria coragem de tomar essa decisão que tomou. E, de outra forma, na época que o Trump botou os juízes conservadores, muita gente brigou e coisa e tal, mas muitos conservadores falaram assim Vocês acham que eles vão mudar isso? Mudar Roy vs Wade? E eu fui um que achei que eles não iam mudar isso. Falei, não, eles vão entrar lá, mas podem tomar outras decisões mais em direção ao conservadorismo, mas mudar Roy vs Wade é muito pouco provável. Os caras tiveram coragem e aprovaram, hein? E aí tem até gente falando aqui, né? Que coisa curiosa, porque quem criou a Roy vs Wade foi um tribunal com sete homens. Não tinha nenhuma mulher na época na Suprema Corte americana, não tinha nenhum negro, né? E agora você tem um tribunal que tem mulheres, tem três mulheres na Suprema Corte americana, tem um negro, e eles tiraram fora o Roy vs Wade, foram contra a pauta da esquerda. Mas tem um problema ainda maior, né? Porque em determinado momento do julgamento, o Brett Kavanaugh, que é um dos juízes conservadores que foram colocados pelo Trump, ele falou que isso, para ficar claro, a decisão da corte não proíbe aborto em todos os Estados Unidos. Ao contrário, a decisão da corte apenas deixa a questão do aborto para as pessoas e seus representantes legais no processo democrático. Ou seja, o que ele deixou claro é que não estamos proibindo o aborto. Estamos apenas deixando para cada Estado decidir como vai julgar esse tema conforme a votação democrática lá dos seus representantes eleitos. Só que o pessoal já está levantando que isso daqui, se ele meramente colocou essa decisão, essa frase na decisão dele, isso significa que isso abre caminho para, num futuro, você explorar essa alternativa. Ou seja, será que, de fato, o aborto não é proibido pela Constituição americana? Isso daí pode ser uma coisa mais para frente, eventualmente, explorada pela corte americana. Eu não acredito que chegue nisso. Eu não acho que vai. Como eu falei, mesmo esses outros casos aqui, nenhum deles causa tanto problema quanto a questão do aborto. Anticoncepcional, ninguém questiona. A questão das leis banindo sodomia, também ninguém questiona isso. Enfim, foi uma decisão importante. Guardem esse dia. Esse dia vai ficar na memória de todo mundo. É um dia histórico. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.